Olá amigos, hoje nós vamos aprender como plantar o açaí. Um jeito fácil e simples de cultivar. As sementes já estão prontas para plantar. Estão descascadas, já sem as cascas, de preferência é melhor para germinação. Coloquei algumas em uma vasilha com água e vou deixar por 24 horas na água. Para que assim possa amolecer um pouco o tegumento, que é a casca de proteção que envolve a semente. E assim facilitar um pouco o processo da germinação. Estou usando embalagens descartáveis para colocar as sementes para germinar. E essa aqui está em uma garrafa PET e saquinhos de café, uso muito embalagens. Fiz alguns furinhos no saquinho para facilitar a drenagem da água. Vamos ao substrato. O substrato normalmente para plantar, para germinação, ele é utilizado com três componentes. Uma parte de areia, uma parte de terra de boa qualidade e uma parte de humus ou esterco. Mas eu utilizo aqui um substrato que preparo. Ele é excelente. Vou deixar a receita no vídeo e também na descrição do vídeo. Ele deve ser rico em material orgânico e nutrientes para um bom desenvolvimento. das suas plantas. Essas sementes eu ganhei de um amigo, do Guilherme. Ele tem uma açaíteiria aqui em São Paulo. Vou colocar o substrato no vasinho, no saquinho. Fazer uma pequena cova de uns 3 centímetros de fundura. E vou colocar a semente. Após vou cobrir. E irrigar. A irrigação deve ser abundante. Até a água escoar pelos furos da drenagem do saquinho, do vaso. A germinação da semente vai ocorrer entre 30 e 60 dias aproximadamente. Então ela demora mesmo um pouco para germinar. Deixar em um local que tenha boa luminosidade, boa ventilação e sol da manhã, de preferência. A rega deve ser diária. Mantendo o substrato sempre úmido. O transplante deverá ser feito quando a planta estiver com aproximadamente 50 centímetros de altura. Essas sementes, elas germinaram com 30 dias. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal. Cliquem em gostei, por favor. Ativem o sininho para receber os nossos novos vídeos. E até a próxima.